Antes de perder você, eu não bebi, eu não fumava Antes de perder você, eu não fumava Oh, Censinho! Valiedades nosso, muito obrigado mais uma vez Aí vem, começam os trabalhos da equipe Scartoni Aí a cozinha bateu, puxou, controlou Olha o chão, ele é do velho, ele é do velho Ticão Oxe Scartolim, fala o que você viu aí, Henrique Uma passada incrível de Johnny Kless, lá de Santa Rita do Rio Pardo No Mato Grosso do Sul A família Scartolim tem propriedade lá e trouxe esse grande cowboy Estava conosco, estava passando lá fácil pelasções paulistas Vem com pão de gás, querendo o tico de campeão Querendo levar o bônus de 7 mil reais Aguardando os fúderos, 85.75 É Bruno Sousa e Carvalho Contuzani Álvares Provences, Amadoane É Ferachique, Guilherme Vai conduzindo a boiada que vem dois eles Marcon de maio, abril Já viajou, já decolou, vai ter Deixa a cola na mão esquerda ali A lixão dele é velho, ele é duro demais Cristal, a primeira seladinha do Brasil É Henrique, o que você viu que nunca é cowboy? É uma passada literalmente perfeita de Bruno Sousa Carvalho É a primeira oportunidade de ter do campeonato da equipe Roseta Indicado por vários cowboys, 18 anos de idade E já mostra o cartão de visita O dono puxou o campeonato por duas vezes pra dentro da roda Distribuiu, voltou no assento É o curral da 2M É o plantel do Marcon de Esmaia Aguardando nota Alemanha bruta Mas você mora no aberto Amado Aos seus passos Que fico imaginando Abril A primeira porteira pro Luiz Felipe No criminoso Bruno Sousa Carvalho Bruno Sousa Carvalho Aguarda a 2M do Marcon de Esmaia Parada Itapolão Criminoso Dois anos Ali Luiz Felipe da Silva Luciano de Oliveira Parada e parada bruta Quem gostou bate palma É parada e parada bruta De Luiz Felipe da Silva É lá da Buritama O filho do velho doido mostra A genética e a ciência de Bruno Sousa Carvalho Na contramão E essa vai pra todos os seguidores Das redes sociais Da equipe Ozeno Oficial Segura esse cartola Segura a tri Campeão Silvano Alves Aguardando nota É o Pinat Alguns grandes talentos Revelados pelo campeonato Hoje Faz parte de algum outro time Mas tem um bom touro Gato Messa 2M O Pinat Já foi campeão de Nova Granada Campeão de Britânia E Goiás Agora Abril Abriu a porteira Para o Alex Sousa Pinat Gato Mestre A mulher do Marcos Esmaiola Que muda A dar Ininterpreção Da sessão Pula 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 Onde Luciano De Oliveira Eis a lição da noite Eis a lição da noite Foi papai Novamente Segunda-feira O homem Tá focado Que tem cuidado Das meninas Ele agora Só faz Que a mulher E vem na direita Da mão dele É assim que finalizamos A noite de quarta-feira Em nome da prefeita Helene Rocha Em nome de Ricardo Rocha E toda a comissão organizadora Segura-presidente PH Aguardando Nossa A gente boa Tem o cabelo emprestado Que o senhor já nos emprestou Lá na Cacilândia Lá no fundo Lá na guarda Escatulim O Silvano Alves Aqui Dando auxílio Aos cabões Isso aí É por ano Abriu 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 a porta Dois Filipe De Paranaíba São de Peão A mulher da Escatulim Olha que linda Presenta Salve O som dele Pula fora O cigarrão De Aliveira São de Peão A mulher da Escatulim A Alice de Paranaíba Fez a lição da noite Morar É E o cowboy 067 Atendeu o pedido E não tomou O boi do homem Tá aí Tom no som De Peão É o plantel Da genética Escatulim Do Washington E do Tiquel Bem na mão dele Faz todos Os metros corretos Durante oito segundos Fez o toro Aguardando nota A maior até agora Segura a leu Da dupla Da E Rafael Olha o som De Peão Aí E dez E dez E dez E dez E dez